Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis, com maior aceitação entre vocês. Sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. A minha visão e a construção desse padrão é mais ou menos o caminho oposto. O TDAH já nasce com o problema emocional. Porque as estruturas que estão ligadas às zonas cerebrais de um TDAH que estão um pouco disfuncionais, ou seja, ou estão superativadas ou subativadas, são algumas das estruturas que têm correlações com as nossas emoções. Uma dentre as quais o sistema límbico. Então, todos os estudos que a gente vai encontrar, ah, TDAH tem muito a ver com o hipocampo, TDAH tem muito a ver com a amígdala cerebral, e TDAH tem muito a ver com o núcleo acúmbens, TDAH tem tudo a ver com o córtex pré-frontal. Nós estamos falando exatamente disso. E o que acontece? Essa leitura, muitas vezes, ela não existe, porque nós atribuímos o processo, muitas vezes, emocional a um processo cerebral ou mental. A minha visão não é essa. Como é que você vê, então? A minha visão é o seguinte, a gente precisa entender o que é uma emoção. Yuri, a minha percepção é de que a maioria de nós não entende o próprio conceito daquilo que a gente chama emoção. Na verdade, o que é uma emoção? Um estado transitório de... Na verdade, de uma neuroquímica, né? Se você for ver, mistura um pouquinho ali e sai alguma coisa. É. Então, as emoções, elas são comunicadas ao corpo neuroquimicamente, ok? Mas não quer dizer que isso seja a emoção em si. Vamos entender o que é emoção. O que é uma emoção? Emoção é um conteúdo. Emoção é uma informação que o nosso corpo tem de uma determinada realidade. Emoção é uma estrutura que ela também é genética. E eu vou trazer aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro para você. Eu estou conhecendo hoje, pela primeira vez, um cara que tem TDAH. E ele tem um TDAH e tem um canal muito bacana no YouTube, no Instagram. TDAH descomplicado. Ele terminou de ter uma filhota. Sim ou não? Vamos lá. Vamos entender. E aí, o que é que acontece? Nós temos a tendência de olhar para os filhos como anjinhos, seres imaculados, que nascem zeradinhos, limpinhos, né? Essa ideia de que é tudo lindo, meu bebê. Perfeito. Se ele tem uma raiva é porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, mas não é dele. Essas coisas, então, a gente tem a tendência de olhar como um anjinho, né? Sem asa, mas um anjinho ali, né? Na verdade. Quando, na verdade, se a gente for olhar para a neurobiologia do ser humano, a gente vai entender que isso é uma falácia, isso é uma ilusão. O que é o que acontece? Qual é o foco da nossa espécie? Qual é a coisa mais importante dentro da qual a nossa espécie é focada? Se reproduzir? Talvez. É, multiplicar a espécie. Isso. Perpetuar a espécie. Pronto. Se chama sobrevivência. Sobrevivência, é. Sobrevivência é o foco central da nossa existência. Se a gente for olhar bem a fundo, todas as espécies vão ser assim. Você vai olhar uma árvore, né? Você vai ver as nossas mangueiras espalhadas aqui em Brasília. Muitas. Ou, sei lá, as amoreiras, que tem muita também. Qual é o projeto de uma árvore como essa? Espalhar suas sementes. Ok? Então, isso durante bilhões de anos foi criando formas, cores, sabores, de modo que insetos, animaizinhos pudessem degustar daqueles frutos e espalhar as sementes. Para que isso pudesse ser levado para todos os lugares. Isso se chama sobrevivência, espalhar, né? A sobrevivência de uma espécie. Nós somos assim, né? O ser humano é assim, todas as espécies é assim. Então, qual é o foco do nosso corpo, Yuri? O foco do nosso corpo se chama sobrevivência. E para que a gente possa sobreviver, o corpo entendeu um mecanismo sem o qual ele não consegue chegar em lugar nenhum. O que é que garante do meu corpo a sobrevivência? Ter energia, ter energia, se alimentar, conseguir fazer com que as funções cerebrais estejam plenas, não sei. É muito mais simples que isso, a palavra se chama proteção. Se eu estou protegido, eu vivo. É, nada de mal vai acontecer comigo. Eu estou protegido. Eu posso estar de bucho cheio, atravessar a W3, vir um ônibus e acabar comigo e eu morrer. Eu posso estar respirando bem, estar com muita energia, mas um agressor vem e me mata. A natureza pensou muito de uma forma... Nós somos ainda estruturados de uma forma selvagem, né? Como se o nosso corpo entende que nós estamos na selva ainda, nas estruturas muito primitivas. Então, o foco do nosso corpo é sobrevivência e é proteção. E quem é que garante no nosso corpo a nossa proteção? O cérebro. Talvez o cérebro ter que controlar e saber, ó, você não pisa aqui, não sobe ali. Talvez. Interessante resposta. Na verdade, quem garante a nossa proteção são as nossas emoções. São as nossas emoções que são os sinalizadores para que o nosso cognitivo, o nosso racional tome ações. Então, vamos falar de uma emoção. Medo. Se você tem medo, você se protege. Se você não tem medo... Você avança. Você avança. Uhum. Tem muita gente que está parada na vida porque... Medo excessivo. Medo excessivo. Mas, conscientemente, ela sabe o que ela precisa fazer. Ela tem tudo aquilo, toda a cartilha certinha para... E ela, muitas vezes, diz assim... Cara, eu faço tudo certinho, mas eu não avanço. Eu acho que eu estou com... Eu acho que eu estou com uma coisa ruim. Sei como é que é. Quando, na verdade, a coisa é muito mais simples. Só que, Yuri, nós não fomos formados na escola das emoções para entender as nossas emoções como comunicantes. A sociedade não está... Não leva isso em consideração, talvez? A sociedade nem sabe para que serve o medo. Medo, para nós, homo sapiens sapiens, é uma coisa ruim. É uma coisa que nós precisamos vencer para conseguir chegar em algum lugar. Que conversa é essa, menino? Levanta. Está com medo? Pois vai, com medo mesmo. É, o medo é uma coisa que a gente tem que superar de qualquer jeito. É verdade. Senão, você não avança. Então, a nossa estrutura histórica, civilizatória, começou a chamar as emoções de inimigas. Aquelas que eu tenho que derrotar, eu tenho que vencer. Então, numa metáfora do campo, você tem que ser aquele trator que passa por cima das suas emoções e vai com ela de qualquer jeito. Passa por cima. Fica lá, mas fica por baixo. Então, veja bem. As emoções, Yuri, são os nossos comunicantes. Aí que vem interessante. Comunicantes do quê? Comunicantes de perigos. Sobrevivência. E quem ameaça a minha sobrevivência? As nossas emoções são informações. São dados que nós carregamos no nosso HD. Só que, curioso, nós comunicamos geneticamente para os nossos filhos. Por quê? É como se você pegasse o seu HDzinho interno e fizesse uma simbiose com o HDzinho da sua esposa e ali nascesse um novo HDzinho com uma síntese daquilo, dizendo assim, Cuidado! Então, olha que interessante, Yuri. As coisas que você carrega dentro de si são as coisas que você já recebeu dessa estrutura parental. Ou seja, seu pai e sua mãe, com as estruturas que eles já tinham, te comunicaram e ali você já veio evolutivamente mais preparado, mais forjado, durante nove meses. Para quê? Para a sobrevivência. E repetindo o ciclo. Repetindo o ciclo.